Boa noite, Hare Krishna, sejam bem-vindos. Pode, pode. Hoje nós vamos ver o Bhagavad Gita, como ele é sua divina graça, sua nome Sila Prabhupada. Jaya Sila Prabhupada. Bom, vou ler um verso do capítulo 6, verso 40, capítulo Dhyana Yoga. A Suprema Personalidade de Deus, disse, parta, ó filho de parta, na eva, nunca é assim, irá, neste mundo material, na, nunca, amutra, na próxima vida, finashah, destruição, distância, dele, vidyate, existe, na, nunca, ri, deserto, cariana kriti, alguém que se ocupa em atividades auspiciosas, alguém, durgatim, durgatim, a, degradação, tata, meu amigo, gachati, vai. Tradução, a Suprema Personalidade de Deus, disse, A Suprema Personalidade de Deus, disse, ó filho de prita, ó filho de prita, um transcendentalista, transcendentalista, ocupado em atividades auspiciosas, ocupado em atividades auspiciosas, não sofre destruição, não sofre destruição, nem neste mundo, nem neste mundo, nem no mundo espiritual, nem no mundo espiritual, quem faz o bem, quem faz o bem, jamais é vencido pelo mal, ó filho de prita, um transcendentalista, ocupado em atividades auspiciosas, não sofre destruição, nem neste mundo, nem no mundo material, quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal, palavras da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Cristo, significado de sua preocupada, já existia, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya, Bhutalev, Srimad Dev, Bhaktivedanta Swami Nityanamih, Namaste Sarasvat Dev, Nguravani Pracarine, Nervishishishunyavadi, Paschachari Shatranini, Omegyana, Chimirandalsi, Gyanajana, Shalakaya, Chachurambitandyanat, Tajma Isri, Nama Hasvichaitanya, Namodistam, Istapitandyanabhutali, Sojanrupahata, Nama Yondada, Slava Padachikam, Já existia, pravukhara, No Srimad Bhagavatam, 1517, Sri Naradhamuni, dá a seguinte instrução, a Vyasadeva, Se alguém abandona todas as perspectivas materiais e se refugia por completo na suprema personalidade de Deus, não sofre nenhum tipo de perda ou degradação. Por outro lado, Embora se ocupe plenamente em seus deveres ocupacionais, um não devoto pode acabar não conseguindo nada. Nesse verso, Naradhamuni, Naradhamuni, que era o mestre espiritual de Vyasadeva, para quem não sabe, Vyasadeva era uma encarnação literária de Krishna, que compilou todo o conhecimento espiritual. Então, o próprio Deus, ele vem a esse mundo e existe uma potência de conhecimento que se manifesta personificado. E essa pessoa se chama Vyasadeva. Então, quando Krishna vem, ele compila todo o conhecimento espiritual para o nosso benefício. E essa pessoa, Vyasadeva, inclusive, olha só que incrível, apesar de ele ser a suprema personalidade de Deus e ser o Senhor de todo o conhecimento, ele tem uma pessoa que vai instruí-lo, Naradhamuni. Interessante isso. Isso é um aspecto da renúncia de Deus. Krishna é o mais renunciado. Então, ele recebe o conhecimento de Naradhamuni. E Naradhamuni é um devoto puro que está aqui agora, nesse mundo material. Em vários planetas, ele continua pregando o conhecimento divino para todas as almas. Em vários planetas. Inclusive, ele tem acesso ao mundo espiritual. Então, essa é uma característica da alma. Ela pode estar livre desse corpo material e se manifestar tanto nesse plano material como no plano espiritual. A alma tem essa capacidade. A gente pensa assim, ah, quando eu abandonar o corpo, eu vou ficar só no plano espiritual. Mas você, se você quiser, você pode também fazer um serviço para Krishna aqui nesse mundo material. Então, Naradhamuni é considerado, assim, na sucessão discípular, o segundo mestre espiritual. O primeiro é o Sr. Brahma. O Sr. Brahma foi a primeira pessoa a receber esse conhecimento espiritual. E ele é o criador do universo. Então, por isso se diz que nós somos da Brahma Santradaya, né? Da escola de onde se originou todo esse conhecimento por meio do Sr. Brahma. Então, veio Brahma, Narada e depois veio Asadeva. Aí, depois veio Chukadeva Goswami. E daí, toda a descendência, né? Até Sri Chaitanya. Sucessão do Sr. Brahma. Então, nesse verso, Narada Muni está dizendo que, mesmo que você não tenha nenhuma perspectiva material, porque o normal desse mundo é todo mundo se evidenciar por ter alguma coisa material. Uma posição, um status, um poder, um nome material. Mas ele está dizendo que se alguém abandona todas essas perspectivas de conotação material, e se nós nos refugiamos por completo na suprema personalidade de Deus, nós não vamos sofrer nenhuma perda ou degradação. Aquela pessoa que é considerada um inútil, né? Um vagabundo de Deus, assim como fala. Uma pessoa que, assim, o que você quer na vida? Não, não quero nada. Só quero me render a Deus. Aqui, Narada Muni está explicando que essa pessoa nunca vai se degradar. Ela nunca vai se envolver com aquilo que causa perdas, frustrações, lamentações. Então, é uma pessoa, é um tipo de pessoa. E depois ele fala para a Vierça Dêva, que embora uma pessoa se ocupe plenamente em deveres ocupacionais, mesmo que espiritual, tem pessoas que são muito, assim, ritualísticas, né? Pessoas que criam um padrão de relação com Deus, mas nada mais é do que um dever ocupacional, uma ética espiritual. Mas essa pessoa é um não devoto, ou seja, ele não se ocupa em atividades relativas a Deus, ou serviço devocional, ele fala que essa pessoa vai acabar não conseguindo nada. Então, Narada Muni está falando que o ponto principal, aqui nesse verso, é que você simplesmente deve se refugiar por completo em Deus. Essa instrução, assim, é bem essencial, né? Se você está com Deus, mesmo que você não tenha nada material, você está com tudo. Agora, se você está com tudo, até mesmo, assim, um cara bem religioso, erudito, mas você não está com Deus no coração, você não tem nada. Isso aí é a questão da simplicidade, né? Simplicidade. Vida simples com pensamento elevado. Tente viver a sua vida de uma forma que tudo possa ser favorável ao cultivo da sua vida espiritual e da sua relação com Deus. Tente viver a sua vida espiritual e da sua vida espiritual.